Faz um eco Vamos gerar o palácio E eu só caio e planto a bomba Todo mundo desce junto Só pro objetivo plantar a bomba Isso, diretão Diretão a gente cai e eu planto a bomba Só desce Só desce, só desce Bora, bora, bora Vamos, vamos, deixa eu passar Não deixou eu passar, mano Vamos tentar pegar primeiro Depois a gente ruxa, beleza? Ah cara, tudo não foi coisa na caverna aqui Beleza Moloto a vara Entra lá MCT E liga Onde? Boa 2,5 Microfone pra nada Areia 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 Vai plantar Mata o que tá plantando Para, Diogo Faz um riso não, mano Tenho que desinstalar o jogo Tenho que desinstalar, tio É bom pra nós rirmos um negócio desse Você tá igual eu atirando Ah, tem um monte e meio, mano Tem um monte Ah, olha esse cara, mano Não, sai daqui, mano Eu vou Entra dentro desse carro e entra Boa, Jogo Mano, eu tô até suando aqui Não foi engraçado não Cadê essa cara? Deixa eu ver É tudo, é tudo lá, tudo lá Deixa eu ver lá o Diogo Diogo e sua faquinha E ele sobra sozinho de novo Vai, vai, Diogo Ele não tá querendo quebrar Ele quebra Ele vai topar com a arma no meio da cara Boa, moleque Galera, ele tá quebrando o PC dele, mano E ele vai topar com a arma no meio da cara ... Transcrição e Legendas Pedro Negri